Quanta saudade dos amigos guerreiros Da marinha do bairro das Palmeiras E da favela do Salgueiro Quanta saudade dos amigos guerreiros Da marinha do bairro das Palmeiras E da favela do Salgueiro Hoje eu me lembro quando eu era criança A minha vida era cercada de esperança Jogar futebol no campinho de terra Caça passarinhos no pé da serra Tomar banho de lagoa A minha vida era curtir numa boa Botar minha pipa lá no céu Mas às vezes agarrava na torre de papel E no caminho da escola A molecada era show de bola Amigos, eu não minto Era a maior farra dentro dos 55 Mas nem tudo era alegria Eu já sofri humilhações e covardia Meu pai sempre agava E eu sem fazer nada Eu entrava na porrada Humilhado pela minha cor Não sabia o sentido Da palavra amor Chorava e ninguém me dava ideia Às vezes humilhado só por causa Da minha roupinha velha Quanta saudade Dos amigos guerreiros Da marinha do bairro das Palmeiras E da favela do Salgueiro Quanta saudade Dos amigos guerreiros Da marinha do bairro das Palmeiras E da favela do Salgueiro Na adolescência olha que situação Eu vejo minha família todos de peça na mão É pá, é pum, é claque, bum Pois nesta vida eu não quero ser mais um Pega daqui Oi, cerca de lá Para menino se não vou atirar Mas infelizmente nem sempre tem ideia Fica na pista A conversa é séria Eu amo a vida Mas a morte me namora Mas estou tranquilo Só Deus sabe a minha hora Quanta saudade Quanta saudade Dos amigos guerreiros Da marinha do bairro das Palmeiras E da favela do Salgueiro Quanta saudade Quanta saudade Dos amigos guerreiros Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Da marinha do bairro das Palmeiras Quanta saudade E da favela do Salgueiro Valeu Unde a marinha do bairro das Palmeiras Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Aquilar área?" Quanta saudade Quanta saudade Luka E es Eu En 之後 course Eu